e voltei para roça bom dia gente chegamos aqui no sítio hoje olha só a novidade de hoje temos aqui um cacho de banana olha só que beleza cacho de banana amadurecendo e assim as frutas a gente deixa amadurecer no pé naturalmente olha só muito bonito né cacho de banana colher diretamente da terra e consumir muito bom aí para você que gosta da roça você pode ver um belo cacho de banana já colheu para você também que gosta de seriguela olha só a safra aqui chegando também você pode ver ó tem várias seriguelas amadurecendo uma beleza né a safra é assim a safra é muita artura olha só pode visualizar aí ó você pegou a linha ó madura ó uma delícia também é só tirar e fumei muito bom vou mostrar outra fruta que tá também na safra para você agora temos aqui o maracujá né a gente acabou de colher uns aqui mostra tá mostrando aqui para vocês a beleza do maracujá e olha só pessoal acabado de colher aqui ó maracujá fresquinho aqui no sítio aproveita curta compartilha se inscreva em nosso canal e olha só diga de onde você está vendo esse vídeo para que a gente possa interagir cada vez melhor né agora a gente vai ver se encontra mais alguma fruta aqui no sítio da época e batata doce batata doce chamada batata cenoura quando a gente for colher vou mostrar para vocês a gente vai ver ali se tem alguma manga ali para a gente mostrar para vocês vamos antes passar aqui no pé de limão para ver se tem algum limão também na bola e olha só pessoal pede limão muito bom limão limão aqui no ponto de colher e o limão aflorando olha só as flores do limão aqui muito cheirosa e o limão aqui para colher e olha só esse limão aqui ó o ponto de colher então vou já levar uns para fazer uma limonada isso olá R måste 8 até aqui ó um Aristotle galera olha aí pessoal olhe aí pr examin adverse que pelo irmão vamos escolher aqui ó vou mostrar para vocês as laranjas ainda estão verdes mas tá chegando também em um dia a gente vai ter laranja olha só Laranja e o pé florado Temos aqui laranja Cada vez que a gente vem no sítio é assim Não falta novidade Pois é gente, agora chegamos aqui no pé de manga Como você pode ver Muita manga madura A safra também, quando a safra chega é assim Olha aqui no chão como está Muita coisa mesmo para a gente aproveitar Olha só A gente vai colher aqui umas mangas Aproveitar aqui Depois que está assim amadurecendo rapidinho acaba Olha só Muita manga madura Em cima do pé Embaixo também É isso aí É o canal Voltei para a Roça Com você Registrando aqui As belezas da nossa terra Do nosso sítio Para você ver como é Satisfatório né Cuidado o sítio Aproveita e curta Compartilha Se inscreva no nosso canal Voltei para a Roça Olha gente Chegamos aqui Olha aqui no pé de manguita Vamos tentar colher com a manguita madura Com a mão, olha só Bela manguita Madurinha Para vocês verem como é Olha só que delícia Muito bom É a manguitinha Isso aqui é igual banana Não faz mais ninguém Muito bom, olha só Uma delícia Agora a gente vai no pé de jaca Ver o que a gente acha Aí pessoal Aí pessoal Estamos aqui debaixo do pé de jaca Vamos já procurar aqui uma jaca Colher uma jaca Para mostrar para vocês Olha só o pé aí Como você pode ver Jaca aqui Uma delícia Jaca da água A gente vai ver aqui Se encontra uma Olha aí as jacas Muita jaca A gente vai ver aqui Se encontra uma Aí pessoal A jaca Olha só Bela jaca A gente encontrou E mostrar para vocês O resultado da colheita De hoje Banana Manga Olha só que manga Bonita Cheiro Manga Jaca Cacho de banana Olha só E maracujá Como você viu também A seriguela Hoje foi muito bom Hoje foi muito bom Manga Jaca Banana Maracujá Seriguela Isso tudo você pode ver Daqui um dia vai ter acerola E muitas outras frutas É isso aí Voltei para a roça Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Fique com a gente Valeu